E olha só gente, a chegada de 2023 será celebrada com a tradicional queima de fogos, mas neste ano não haverá barulhos. E a vereadora Charlene Bortoleto, ela tem um projeto que inclusive prevê a proibição de queima de fogos com barulho em toda a cidade. Defensora da causa animal, a vereadora Charlene Bortoleto diz que os animais sofrem muito com os barulhos dos fogos de artifícios, principalmente nesta época do ano. A gente sabe o transtorno que é os fogos de artifício. Meu projeto está parado aqui, estou tentando encaminhar ele, mas vou pegar baixo assinado da população. Eu vou se unir às mães dos autistas e às pessoas que têm animais, porque não é possível que as pessoas não tenham essa sensibilidade. Os fogos de artifício, eles causam um prejuízo enorme nos animais. Eles sofrem, eles têm ataque cardíaco, eles fogem, né? Então assim, eles sofrem muito. Se você ver um vídeo de uma criança autista, como ela fica transtornada com um barulho, vocês nunca mais iriam soltar fogos de artifício com estampido. Eu não quero acabar com a festa de ninguém. Pode ter fogos de artifício, mas sem estampido, aquele barulho feio, ninguém merece isso. Acorda todo mundo, tem as pessoas no hospital, ninguém merece. Tem os fogos que são bonitos, fazem esse. Agora pense nas crianças, pense nos animais, pense nas pessoas que estão acamadas. A vereadora Charlene apresentou no ano passado um projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulho na cidade. Eu queria muito proibir a venda, mas que não pode. Então eu queria muito proibir a soltura, né? Só que falam que não tem ninguém para fiscalizar isso aí. E nas cidades que foram proibidas, continuam soltando fogos. Então a gente precisa, eu penso que tudo quanto é projeto que a gente vai colocar em pauta, a gente tem que trabalhar muito a população. Trabalha as crianças, trabalha a população. Então pega a assinatura e vamos colocar esse projeto ano que vem e ele vai vir aqui pra votação. E eu vou chamar a população pra vir junto. O Réveillon deste ano em Três Lagoas vai acontecer no Balneário Municipal. Vai ter queima de fogos, mas sem barulho. Além do show pirotécnico, vai haver também shows com a dupla Etzu e Uto, só que será na sexta-feira, dia 30, e na virada do ano, para comemorar a chegada de 2023, terá o show com a banda Lilás aqui no Balneário Municipal. A Prefeitura diz que em respeito aos animais e pessoas com sensibilidade auditiva, fará essa tradicional passagem com fogos de artifício sem o estampido. O que muda com essa tecnologia, segundo a administração municipal, é que há apenas um ruído de propulsão de disparo e depois um segundo ruído de abertura para gerar o efeito visual no ar. Porém, são muito mais reduzidos do que os fogos tradicionais. Conforme o fornecedor contratado pela Prefeitura, o segundo ruído é necessário devido ao local onde a queima de fogos é realizada, com o uso de barcaças no rio Sucuriú. E se fossem os fogos totalmente sem o segundo ruído, não seria possível o público que estiver no local ver a apresentação, que deve durar cerca de 12 minutos com a queima de quase uma tonelada de artefatos. Desse modo, essa redução considerável na poluição sonora respeita pessoas com transtorno de aspecto autista, crianças, idosos, deficientes auditivos e com transtornos mentais, bem como os animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Um decreto de 2020 publicado pela Prefeitura de Três Lagoas proíbe o uso de fogos de artifício que causem poluição sonora em eventos públicos realizados, apoiado ou custeados pelo Poder Público Municipal.